rica e abundantemente, vamos abrir as nossas bíblias, texto de provérbios, abra a palavra do Senhor lá, provérbios 5, provérbios 5, textos maravilhosos da palavra de Deus, irmãos eu sempre costumo dizer isso, talvez não seja e não serei com certeza o leitor mais voraz aqui presente nesta manhã, mas leio, sou uma pessoa que lê, já tive a oportunidade de ler vários e continuar lendo vários livros, inclusive nesta área de família, nesta área de casamento, mas eu confesso aos irmãos que realmente aquilo que tem mudado a minha vida e eu às vezes olho para mim mesmo e não me reconheço, diante de determinadas atitudes e reações, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim, eu me conheço perfeitamente e eu fico pensando e eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, como diz o capítulo 119, essa palavra é lâmpada, essa palavra é sustento, essa palavra muda a vida, as grandes mudanças ocorridas no passado foram provocadas pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, então irmãos a Bíblia, a leitura da Bíblia, a leitura diária, a leitura devocional, ela vai formando a mente de Cristo em nós, vai sendo gerada, a mente de Cristo é gerada em nós pela leitura diária, diária, leitura diária da palavra de Deus, vai sendo formada, a mente de Cristo vai sendo formada em você, vai sendo formada em você, quando você se converte, você ainda tem uma mente, muitas vezes secularizada, uma mente pagã, uma mente supersticiosa, você tem uma mente esotérica, você tem tudo dentro da sua mente, mas essa mente começa a ser depurada, essa mente começa a ser transformada, quando você lê a palavra de Deus, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, vai lendo a palavra de Gênesis Apocalipse, de Gênesis Apocalipse, normalmente quando a gente se converte nos dizem, comece pelo Novo Testamento, é verdade, livro de João, é verdade, é mais fácil, vamos entendendo, mas depois precisamos ler toda a Bíblia, para que a mente de Cristo seja gerada, ou seja, você começa a pensar como Cristo pensa, você começa a agir como Cristo age, você começa a viver como Cristo vive, e a sua vida começa a ser parecida com a do Senhor Jesus Cristo, é através da leitura da palavra de Deus, eu louvo ao Senhor, e um livro maravilhoso de lermos é o livro de provérbios, e em provérbios 5 de 15 a 19, nós lemos assim, provérbios 5 de 15 a 19, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, naturalmente a tua própria cisterna, o poço é o seu casamento, é o seu cônjuge, derramar-se-iam as tuas fontes para fora e pelas ruas os ribeiros de águas, sejam para ti só e não para os estranhos juntamente contigo, seja bendito o teu manancial, seja bendito o teu manancial, vida conjugal deve ser manancial, abundância, abundante, alegre, feliz, como é o manancial, jorrando, regozija-te, não é alegra-te, é regozija-te, é alegria sobre alegria, regozija-te na mulher da tua mocidade, ai irmãos, eu não vou fazer festa de 40 anos não, eu ontem já me debulhei em lágrima vendo o casamento de outra pessoa, como é que eu vou aguentar, como é que eu vou aguentar 40 anos, não vou aguentar, não vou aguentar, sabe por quê? Porque é a mulher da mocidade, é a mulher da mocidade, eu estava aqui ontem me segurando, fiquei pensando, vai ser feio para caramba o pastor ficar chorando aqui nas bodas dos outros, não é? Mas o irmão foi muito tocando, aí tinha as meninas ali do lado, as meninas chorando, a Márcia chorando, e eu chorando também, e o Dudu ali forte, não é? Olhando, sabe por quê? Mulher da mocidade, mulher da mocidade, porque se eu trouxesse, se eu trouxesse essas fotos da mocidade, vocês iam ficar impressionados comigo, é lindo demais, eu não posso olhar um negócio desse, eu não posso vê-la, eu lembro dela, não mudou muito, mas mudou alguma coisa, eu lembro dela, eu lembro daquele corpo longilíneo, esguio, eu lembro direitinho, aquele cabelo, eu lembro direitinho, eu não vou aguentar, eu vou lá aguentar, é a mulher da mocidade, ontem eu estava dizendo, graças a Deus, Márcia, Edu, vocês não precisaram rasgar foto, vocês não precisaram, ali estava, desde que os dois eram namorados, e dá uma emoção, porque é a mulher da mocidade, é a mulher da mocidade, regozija-te na mulher da tua mocidade, eu vou ver um jeito de me regozijar sem fazer bodas, porque não vou aguentar, o coração não aguenta, como corça, amorosa e graciosa cabra monteza, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor, ser encantado perpetuamente, que coisa linda e maravilhosa, que coisa linda e maravilhosa, como corça amorosa, aqui os autores dizem que a corça, que é um viadinho pequeno, essa cabra monteza, ela tem uma forma de copular, muito linda, muito amorosa, muito graciosa, e o autor, de uma forma poética, traz isso para dentro do casamento, algo amoroso, algo gracioso, algo envolvente, saciem-te os seus seios, da sua mulher, da sua esposa o tempo todo, pelo seu amor, ser encantado perpetuamente, irmãos, isso é possível, o que eu quero dizer a vocês nesta manhã, é que isso que está na palavra de Deus, é possível de ser vivido nos nossos casamentos, e desde que eu era solteiro, e desde o dia que eu decidi, ou eu pensei que eu gostaria de me casar, eu disse uma coisa para Deus, Deus eu só me caso, se for para ser bom, vamos diz lá o nosso tema do retiro, eu só quero me casar Deus, se for para ser bom, se não, faça de mim o eunuco, faça de mim o eunuco, temos aprendido aqui, e já ouvi isso desse público, não das minhas, da minha boca, de que a gente não casa para ser feliz, nós casamos para fazer alguém feliz, e essa era a minha oração, Deus se não for para eu fazer alguém feliz, eu não quero me casar, Deus se não for para ter na minha vida, e isso que a tua palavra fala, eu não quero me casar, Deus se eu for e mais a mais, hoje como passou, está pregando uma mensagem, minha mulher me olhando e fazendo que não com a cabeça, dizendo meu marido é um hipócrita, é um mentiroso, fala no público, mas tudo que faz em casa é mentira, eu não quero me casar Deus, mas eu quero isso para mudar a minha vida, e eu descobri que isso é possível, isso é possível, meus queridos irmãos, meus queridos jovens, meus queridos, é possível ser casado e feliz, é possível ser casado e ser encantado perpetuamente pela mulher da sua mocidade, isso é possível, é bíblico, está na palavra de Deus, engraçado, os outros textos a gente gosta, a gente diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, amém, mas quando eu chego aqui e diz pelo seu amor seja encantado perpetuamente, eu digo amém, eu engulo amém, irmãos é bíblia, a mesma bíblia que diz que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, a mesma bíblia que diz que você vai passar pelas águas, elas não vão submergir você, a mesma bíblia que diz que você vai passar pelo fogo e ele não te queimará, a mesma bíblia diz ser encantado perpetuamente pela mulher da tua mocidade, seja bendito o teu manancial, está na bíblia, e se está na bíblia para ser obedecido, é possível, lute por isso, peça isso a Deus, não se conforme com menos do que isso, e eu quero dizer a você nessa manhã que isso é possível, é possível, é possível, agora para manter um casamento abundante e feliz, há três coisas aqui que eu quero compartilhar com você, você está dizendo assim, mas eu não sou casado, mas talvez você vá casar, então serve para você, mas eu não vou me casar mais, então você vai aprender para ensinar a quem vai se casar, então é para todo mundo, fica tranquilo, não fica aí preocupado não, as crianças também, vocês precisam aprender, porque vocês são futuras esposas, futuros maridos, então começa a aprender desde já, começa a aprender desde já, isso aí, anotando a mensagem, aprendendo desde já a ser um bom marido e a ser uma boa esposa, você já tem que começar a aprender, vocês que são casados, os solteiros têm que aprender e quem não vai casar mais, vai aprender para ensinar o outro, não é? Quando você vir um casal de pombim, você chama e diz vem cá meu filho, vocês vão casar por quê? Pergunta a primeira coisa, você vai casar ah, porque eu quero ser feliz, não pode casar desse jeito, então já dá checkmate, tem que fazer o curso, tem que fazer o curso aqui na igreja, como é o curso? Aliança, tem que fazer o Aliança, tem que fazer o Aliança, porque quem casa para ser feliz já está começando errado e quem começa errado vai terminar errado, então tem que fazer o curso Aliança, não é? Então todo mundo precisa aprender, para manter um casamento abundante, um casamento feliz, três coisas eu quero compartilhar com você, primeira coisa, para manter um casamento abundante, casamento feliz, para que o casamento seja manancial, para que a gente seja apaixonado pela esposa da mocidade, para que a gente se sacie um ao outro, é necessário, começa aqui, olha, tudo começa com o relacionamento de intimidade com Deus, é a intimidade com Deus que nos lança para um casamento abençoado e um casamento feliz, sem intimidade com Deus não tem casamento feliz, sem intimidade com Deus não tem casamento feliz, então abra seu olho agora, precisamos entender isso, sem intimidade com Deus, olha o que diz o salmista, e esse é um dos salmos que revelam uma maior intimidade com Deus do salmista, o salmo todo é impressionante, o salmista vai dizer que Deus o conheceu quando ele era ainda substância informe no ventre de sua mãe, quando o feto ainda não aparecia na ultrassonografia, o Senhor já o conhecia, o Senhor já o conhecia, então veja, é algo que fala da nossa intimidade e o salmista vai dizer, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, isso é intimidade, isso é intimidade, é intimidade com o Senhor, prova-me e conheça os meus pensamentos, isso é intimidade com Deus e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, isso é intimidade com Deus e todos precisamos desta intimidade com Deus, casados, solteiros, viúvos, todo mundo precisa dessa intimidade com o Senhor, de pedir ao Senhor que Ele venha nos sondar, que Ele venha rogando ao Senhor que Ele sonde, Ele prove a nossa mente, o nosso coração, Senhor prove a minha mente, o meu coração, Senhor há algo na minha mente, Senhor eu estou pensando em alguém, Senhor eu estou começando a levar o meu pensamento na direção de alguém, Senhor o meu coração está se apaixonando por alguém, o meu coração está se ligando a alguém, Senhor prova, Senhor me mostra quem tem essa intimidade com Deus, não trai, porque antes de traição o Espírito Santo começa a falar, o Espírito Santo começa a revelar a você, revelação na revelação, o Espírito Santo começa a sondar, essa palavra sondar irmãos é, na verdade ir em lugares mais profundos, mais obscuros da nossa mente e do nosso coração, onde nem nós mesmos conseguimos chegar, o Espírito Santo nos sonda e o Espírito começa a revelar algo na mente, pensamento, algo no coração, sentimento que está nascendo por alguém, um colega, uma colega, um amigo, uma amiga, alguém que está e de repente a mente, de repente o coração e você vai lá para a sua intimidade com o Senhor e o Senhor então tem intimidade para falar com você e dizer, filho, esse sentimento não vem de mim, filho, esse pensamento não vem de mim, filho, abandona isso agora, larga isso para trás e antes de começar algo que poderia colocar em perigo o seu casamento, o Senhor te liberta por causa da intimidade com Deus, quem tem intimidade com Deus não trai, a gente, a gente não, as pessoas traem quando elas começam a perder a intimidade com Deus, irmãos, a intimidade com Deus, ela é uma proteção, é a maior proteção que eu tenho, antes, antes de, muito antes de haver uma queda, essa linha de proteção, essa cerca de proteção, o Senhor atrás, sondando o meu coração, então quando eu tenho intimidade com Deus, é muito mais difícil eu cair, porque eu estou cercado pelo Senhor, eu estou cercado pelo Senhor, então peça a Deus nessa manhã, Deus eu quero essa cerca, Deus eu quero isso, o Senhor vai revelando, às vezes existe desonestidade, às vezes existem segundas intenções que o Espírito começa a revelar, não, eu estou indo lá na sessão do outro para ver um negócio de trabalho, o Espírito Santo diz, é mentira, você sabe que é mentira, o seu coração é enganoso, você está mentindo, e o Espírito Santo começa a trazer isso ao nosso coração, rogando ao Senhor para nos revelar essas verdades e nos guiar pelo caminho certo. irmãos, é intimidade com Deus que não nos deixa desviar do caminho, nem no caminho, nem do caminho da salvação, nem do caminho da vida eterna, nem do caminho do Senhor e nem do caminho da fidelidade ao nosso cônjuge, é o Espírito Santo, é intimidade com Deus, Deus, sem intimidade com Deus, eu creio, aí é uma convicção minha, o casamento está sujeito a quedas, tempestades e problemas sérios, porque nos falta isso, o Espírito Santo nos revelar, nos revelar, o texto sagrado diz isso, vê se há em mim algum caminho mal, vê se há em mim algum caminho mal, irmãos, nós somos muito ruins, nós somos muito desonestos, os casos que eu já tratei de adultério, de infidelidade e não sei o que, as pessoas negam o tempo todo, o tempo todo, as pessoas negam, elas negam, elas mentem, elas mentem, elas mentem, mas você pode mentir para mim, e uma vez eu lembro que eu estava com alguém e as evidências eram por demais evidentes, que frase linda, as evidências eram por demais evidentes e eu fui, e a pessoa disse, está me acusando, eu vou levá-lo ao tribunal, e eu captei a mensagem, e eu captei a mensagem, eu disse, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, porque a gente nega, a gente nega, e a gente nega o tempo todo, meu irmão, como é que está, tudo bem, pastor, meu irmão, está sempre tudo bem, meu irmão, está acontecendo alguma coisa? Não, não, isso é ideia dele, isso, que é isso, pastor, essa mulher é ciumenta demais, isso, Senhor, tem nada a ver, tem nada a ver, tem tudo a ver, só que você está mentindo para você mesmo, você está sendo desonesta, então nós precisamos que o Senhor revele, revele-se a em mim algum caminho mau e que o Senhor me guie pelo caminho direito, isso não é só em relação a casamento, não, isso pode ser em relação a vida cristã, talvez você nesta manhã aqui esteja em algum caminho mau, algum caminho de perversão, algum caminho de apostasia, algum caminho de afastamento do Senhor, e nessa manhã peça ao Senhor, Deus, eu quero ter essa intimidade, para que o Senhor revele-se a algum caminho mau, algum caminho errado, a gente começa a justificar, a gente começa a palavra de Deus, por exemplo, ela diz o que, bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho os ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, por quê? Porque isso é um perigo, mas tem crente aí, andando com o pecador, não para ganhá-lo para Jesus, mas sendo influenciado, se detendo, se assentando na roda, caminhos, caminhos perversos, caminhos de perdição, então o Senhor, quando a gente tem essa intimidade, o Espírito Santo começa a revelar, esse caminho está errado, filho, esse caminho está errado, o caminho certo é esse, o caminho certo é esse, o Espírito Santo cuida de nós, para que andemos nos caminhos do Senhor, para que andemos em caminhos de verdade, caminhos de veracidade, caminhos de honestidade, caminhos de fidelidade, os caminhos que o Senhor deseja em que nós andemos, então queridos, relacionamento e intimidade com Deus, para que eu tenha um casamento feliz, seja casado, para que o meu manancial seja abundante, para que eu seja encantado perpetuamente pela mulher da minha mocidade, para que eu possa ser encantado pelo meu casamento, para que eu possa amar minha esposa, para que eu possa continuar dessa forma, eu preciso de manter um relacionamento de intimidade com o Senhor, a minha pergunta é, você marido, marida, você tem relacionamento e intimidade com Deus? Vocês jovens, vocês moços, moças, um jovem que tem intimidade com Deus, se vier um gibionita, o Espírito Santo vai te alertar, porque o diabo manda gibionitas, gibionitas homens e gibionitas mulheres, para atazanar o povo de Deus, amalequitas, amalequitas, ele joga amalequitas, ele joga amalequitas no nosso caminho e sabe só, só intimidade com Deus, só intimidade com Deus, só intimidade com Deus, para que você possa identificar o gibionita, para que você possa identificar o amalequita, para que você se case na sua parentela espiritual, para que você viva para a glória do Senhor, então você precisa de intimidade com Deus, estar na igreja não significa intimidade com Deus, ser membro de uma igreja não significa ter intimidade com Deus, participar de uma célula não significa ter intimidade com Deus, intimidade com Deus é intimidade com Deus, é essa busca incessante na presença do Senhor, em segundo lugar queridos para manter um casamento feliz, casamento abundante, casamento como diz a palavra de Deus, seja abundante o teu manancial, seja abundante, seja atraído perpetuamente pela mulher da sua homocidade, para que isso seja possível, para que isso seja possível e é possível, é necessário em segundo lugar, um relacionamento de cumplicidade com o cônjuge, é necessário criar cumplicidade cumplicidade é quando um está ligado com o outro, eu tenho tudo a ver com você, cúmplice, é alguém que tem tudo a ver com o outro, eu e você temos tudo a ver, não somos essa rede mas nós temos tudo a ver um com o outro, é isso que é a cumplicidade, e há na Bíblia irmãos, onde eu aprendi sobre cumplicidade? na palavra de Deus, a palavra de Deus tem tudo o que você precisa para viver bem, 1 Samuel 1,8, eu me deparei, o texto todo é belíssimo, os irmãos podem lê-lo, mas eu me deparei com esse texto, 1 Samuel 1,8, então Elcana, seu marido, marido de quem? de Ana, ele disse, Ana, por que choras? por que não comes? por que está mal o teu coração? não te sou eu melhor do que 10 filhos? irmãos, a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei corado de vergonha eu pensei, Deus, eu não posso falar isso para minha mulher? não posso falar isso para ela? porque eu suponho que ela vai dizer um não sonoro não te sou eu melhor do que 10 filhos? não! aí eu fiquei com medo de falar isso aí, então Elcana, seu marido há todo um contexto desse texto, que não dá agora para a gente ver em relação a Ana, Ana, quando chegou nesse texto Ana está numa situação, assim, deprimente ela está deprimida, ela está querendo até morrer ela está magra, ela está esqualida, esquelética Ana está um trapo humano, ela vive chorando ela não tem mais prazer para se arrumar ela não tem mais prazer para nada a vida perdeu o prazer para ela porque havia uma tal de Penina, que era a sua rival casada com o marido, ele era bígamo coisa que Deus não aprova mas ela ficava irritando porque a outra tinha filhos e ela não tinha e elas ficavam brigando e Ana ficava numa situação terrível e Elcana vendo a mulher que ele amava a cada dia sumindo, a cada dia sumindo chorando, chorando, chorando e ela chega para ela e diz Ana, por que você vive chorando, Ana? Ana, por que você não come, Ana? Ana, porque está mal o seu coração olha, eu descobri um marido que se preocupa com o coração da sua mulher eu descobri um marido que se preocupa não te sou eu melhor do que dez filhos? isso é cumplicidade cumplicidade através de palavras que expressam uma genuína preocupação com os sentimentos do outro com os sentimentos do outro olha, olha Elcana homens, maridos maridos, olha para esse homem esse homem é uma bênção de Deus para a nossa vida esse homem é uma bênção de Deus veja, ele não é rude ele não chega implicando ele não chega falando com Ana eu não dou dinheiro para você não eu não sustento você larga de chorar ninguém aguenta mais ver seu choro não, ele chega com todo carinho Ana, por que você chora, minha filha? não aguento mais ver você chorar por que você não come? por que você não come? o que está acontecendo? por que o seu coração está mal? o que há com esse seu coração, Ana? ele está falando de sentimento ele está olhando o sentimento ele está olhando o coração dessa esposa ele está usando palavras que expressam é isso que é cumplicidade é isso que é cumplicidade é você olhar dentro do coração do seu cônjuge olhar lá dentro do coração dele e dizer, meu filho, o que está acontecendo? seu semblante o seu coração está triste sua alma o que é que há? abra o coração comigo fale comigo vamos buscar ao Senhor cumplicidade são atitudes que demonstram genuíno carinho e eu creio que quando ele fala não sou melhor do que dez filhos eu creio que é o cana traz o café da manhã na cama para Ana é o cana faz o serviço dela é o cana pega água é o cana faz tudo o que ele pode e ele diz, eu não sou melhor eu não faço tudo o que você pede eu não vou além do que você deseja eu cana, eu lavo a louça eu cana, eu faço a cama eu cana, eu não sei mais o que aliás, Ana eu não sei mais o que fazer, minha filha o que é que eu posso fazer mais para você? atitudes de amor atitudes de amor irmãos, eu estou tentando ser um el cana na vida estou indo, ainda não cheguei lá estou chegando vou chegar se Deus permitir o meu alvo é ser um el cana na vida é poder dizer e não ouvir o não e ela dizer sim, você é melhor do que dez filhos até porque só tem três então, irmãos é isso aí é cumplicidade nós temos que criar essa cumplicidade um com o outro aprendam a ser cúmplices um do outro a estarem presos um ao outro há um programa aí que eu também eu gosto de ver esse programa em que duas pessoas saem unidas já viram esse negócio? unidas por um negócio eu não sei como é que chama mas são duas pessoas uma corda exatamente uma corda e os dois estão ligados naquela corda a corda é pequena ela não é muito grande e os dois tem que ir juntos para tudo que é lugar dois homens vão junto para tudo quanto é lugar e é muito interessante porque na verdade eles não se conhecem se conheceram naquela situação e às vezes saem umas brigas terríveis porque falta cumplicidade falta cumplicidade a cumplicidade é os dois irem juntos fazerem tudo juntos para que a coisa funcione é isso que é ser cúmplice é andar junto é ter prazer de estar junto vai ao médico posso ir com você tenho condição vou levar no médico ah vai não sei aonde vou junto se não pode tudo bem mas se pode nós estamos juntos nós estamos unidos não é uma corda física mas nós estamos unidos por uma corda espiritual nós estamos unidos em Cristo Jesus então nós temos que ter essa cumplicidade esse sentimento de pertença um pertence ao outro um pertence ao outro eu pertenço a minha mulher minha mulher me pertence nós nos pertencemos um ao outro nós estamos ligados um ao outro há um cadeado que nos une nessa corda que não pode ser quebrada há uma aliança há uma aliança entre nós é isso que é cumplicidade onde há cumplicidade não há uma coisa que acaba com os casamentos chamada afastamento onde não há cumplicidade começa a haver um afastamento lento e gradual que acaba com o casamento onde há cumplicidade você nunca se afasta do outro você está sempre perto Elcana tinha duas mulheres está errado e se você acha que pode ter duas mulheres leia a história você vê que uma é rival da outra então não dá certo não precisa nem experimentar mas veja ele cuidava da sua esposa ele cuidava dela ele podia dizer ah é? você vive desse jeito? então olha dane-se você fica com esse seu chororô fica com esse seu mimimi para lá que eu vou ficar é com penina está legal? e pá ele tinha outra ele podia ter jogado ele podia mas sabe o que ele não fez? porque ele e Ana eram o que? eles eram cúmplices eles eram cúmplices tem que haver essa ligação espiritual tem que haver essa aliança quando a gente casa troca troca um anel esse anel é o símbolo de uma aliança isso aqui é o símbolo da cumplicidade ter uma aliança dessas no dedo é símbolo de cumplicidade por isso as vezes quando o casal está meio para cá meio para lá a primeira vontade que dá é o que? tirar a aliança você está abrindo o cadeado e soltando a corda a partir daí é um perigo porque começa o afastamento eu não quero mais ficar próximo de você cumplicidade é proximidade é desejo estar cada vez mais próximo cada vez mais próximo cada vez mais em casa cada vez mais junto do outro cada vez mais fazendo as coisas com o outro cada vez mais curtindo o outro desfrutando o outro é isso que é cumplicidade é isso que é cumplicidade casais vocês precisam ser cúmplices meninos e meninas vocês precisam ser cúmplices vocês crianças tem que ser cúmplice se não sabe o que é você vai aprendendo dicionário nós precisamos dessa cumplicidade não dá para ser casado sem cumplicidade não dá para ser casado a gente está em contato o tempo todo irmãos eu não posso ficar aborrecido que a minha mulher fica me mandando aqueles emojizinhos aquilo é o mal barato ficar aquele negocinho aí aparece lá uma carinha aparece outra carinha aparece outra carinha aparece uma carinha às vezes aparece uma carona lá meu irmão que eu tomo até um susto quando eu não boto o dinheiro na conta que deveria meus irmãos vem uma carinha lá que eu tomo até um susto com essa carinha eu tenho que me refazer eu tenho que olhar para a Elcana eu tenho que dizer Senhor me ajuda a ser melhor que dez filhos não é então eu não posso ficar minha mulher nunca me incomoda e eu paro tudo quando ela liga é a única que eu paro tudo estou atendendo estou em qualquer lugar olhei tocou para tudo vou atender minha mulher ela tem prioridade seja onde for se um dia eu estiver lá diante do presidente ou da presidente sei quem for tocou olhei a ela presidente um minuto é minha esposa eu tenho que atender tem que atender a minha mulher não me incomoda ela nunca me incomoda ela nunca me incomoda porque ela é minha cúmplice é minha cúmplice e quando ela para de incomodar eu incomodo para ver se ela me incomoda vocês entenderam como é que funciona é isso aí você tem que dar um negócio para ver irmãos eu levanto de manhã cedinho e coloco a mesa lá só para ver o sorriso dela que as vezes ela não acorda com esse sorriso que aconteceu alguma coisa lá nos sonhos esse mundo que eu não entro muito e ela as vezes não acorda com aquele sorriso mas eu sei quando ela chegar na cozinha ela vir tudo bonitinho ela virá um sorriso meu é o canazinho é uma coisa linda cumplicidade tem que ser cúmplice você tem que ser homem de uma mulher só e você tem que ser mulher de um marido só só um acabou acabou casou acabou acabou e também sem casar acabou também não tem essa coisa não mas acabou é só ela não tem mais não tem mais é isso cúmplice cúmplice cumplicidade nós precisamos ser cúmplice e finalmente irmãos fiquem tranquilos tem almoço lá esperando só mais um minutinho mas finalmente para manter um casamento abundante e feliz é necessário é necessário um relacionamento de integridade com o próximo isso é sério isso é sério relacionamento integridade e isso aqui vale para todo mundo casado não casado para todo mundo relacionamento integridade com o próximo um casamento só vai adiante se nós tivermos um relacionamento integridade com o próximo onde eu aprendi isso palavra de Deus onde é que eu aprendo as coisas palavra de Deus palavra de Deus irmãos esse texto aliás eu já falei para vocês eu sou apaixonado por José depois de Jesus eu tenho várias paixões aqui na terra tem ela também mas como lá no céu não vai ter mais ela então aí eu fico mais tranquilo e mais à vontade de não provocar ciúmes então a paixão das paixões é Jesus mas depois da paixão das paixões depois a gente tem algumas paixões uma delas é José irmãos eu tenho uma vontade tão grande saber onde está José e conversar com José porque esse moço abençoou rica e abundantemente a minha vida ele me ensina a ser íntegro como homem como jovem como marido ele me ensina a ser íntegro vocês estão vendo diz assim a palavra do Senhor aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu Senhor porque ele era escravo pôs os seus olhos em José e disse deita-te comigo porém ele recusou e disse a mulher do seu Senhor eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou na minha mão tudo o que tem ninguém há maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou se não a ti porquanto tu és sua mulher como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus irmãos posso ser honesto com vocês eu não entendo a integridade de José sinceridade eu não entendo a integridade de José José nessa época devia ter o que uns 20 e poucos anos José o texto diz era muito bonito chamava a atenção ele chamava a atenção ele era solteiro ele era virgem porque ele era um servo de Deus ele levava a sério a virgindade não é só para a mulher a virgindade é para o homem também ele era virgem ele era puro aos olhos do Senhor porque ele levava a sério as coisas de Deus ele não brincava com as coisas de Deus ele não brincava então vocês imaginem um jovem de 20 anos bonito se foi cobiçado pela mulher do dono imagina as outras servas da casa imagina as outras quando José passava a suspirada oh meu Deus imagina como seria o negócio imagina imagina vocês mulheres eu não sei imaginar esse negócio mas vocês imaginem isso aí imagina como seria quando José passava imagina como seriam as colegas trabalho dele as outras escravas chegando se insinuando José sério José não brincava com essas coisas a gente não pode brincar com o coração de mulher nem com o coração de homem a gente não pode brincar especialmente quando a gente vê que a pessoa tem alguma inclinação a gente não pode brincar a gente não pode e José não brincava com o coração de ninguém era sisudo era sério não dava chance mas aí veio a mulher do seu patrão a mulher na verdade era dona dele porque ele era escravo colocou os olhos em José e disse para José deita-te comigo deve ser o primeiro caso que acontece na face da terra de assédio deve ter sido esse ela chegou agora veja ele recusou eu fico me perguntando Deus como é que ele conseguiu recusar como é que ele conseguiu recusar e olha o que ele fala ele fala o meu senhor não sabe do que há em casa entregou tudo na minha mão ninguém há maior do que eu nenhuma coisa me vê doce e não a ti porque tu és sua mulher você não me pertence isso é integridade isso é integridade você não me pertence e mais a mais como eu faria tamanha maldade contra o meu senhor e como eu ia pecar contra Deus isso é integridade irmãos nós precisamos hoje de gente íntegra de gente íntegra nós precisamos de cristãos íntegros nós precisamos de pastores íntegros não é falso moralismo não nós precisamos de gente íntegra de homens casados que não fiquem paquerando a mulher dos outros de mulheres casadas que não fiquem paquerando os homens das outras de pessoas que se vistam de forma decente que não fiquem atraindo o desejo e a cobiça das pessoas para si mesmas para si mesmas nós precisamos precisamos de integridade precisamos de homens íntegros eu sei tem muita gente que dá em cima de você eu imagino vocês irmãs tem muita gente dando em cima de vocês eu sei que tem mas precisamos ser íntegros a questão não é dar em cima a questão é você ser íntegro porque dar em cima a moça a senhora lá com todo o respeito a dona a mulher do Potifar ela deu em cima ela chegou e falou ela não insinuou ela foi clara deite-se comigo e mais a gente sabe ela pegou ela pegou pela roupa e disse vai deitar queira que não queira ela tentou todas as formas mas ele não por que que José por que que José não se deitou com essa mulher aí é que a gente entende a integridade irmãos é preciso vigiar para não seduzir para não seduzir o cônjuge do próximo é necessário vigiar para não ser desonesto com o próximo é necessário isso vigiar para a gente não seduzir ou ser seduzido a gente precisa vigiar José vigiava e por isso ele não se deixou seduzir vigiar para não ser desonesto eu fico irmãos me impressiona essa frase ninguém há maior do que eu por quanto tu és sua mulher como eu faria tamanha maldade você não me pertence você é mulher dele eu estaria sendo desonesto para com o meu senhor e eu não vou ser desonesto porque eu sou um homem íntegro talvez até José achasse essa senhora bonita talvez ela fosse atraente talvez ela fosse uma pessoa que chamasse a atenção talvez eu já tivesse até ouvido comentários puxa a patroa a patroa a patroa é uma senhora muito bonita etc e tal mas José sempre vigiou sempre vigiou naturalmente ele foi percebendo várias tentativas mas ele vigiou o tempo todo e no momento mais sério ele diz eu não posso fazer isto irmãos isso é integridade precisamos de gente íntegra precisamos de esposas íntegras precisamos de homens íntegros irmãos não é o meu amor pela minha mulher que me leva a ser fiel é o meu temor e a minha integridade diante do Senhor diante do Senhor você precisa pensar nisto a mulher de uma outra pessoa está vedada a você ela não te pertence a mulher o marido de uma outra pessoa está vedado a você porque não te pertence jovens o menino que quer ir pra cama com vocês não vai porque você não lhe pertence você só pode ir pra cama com a pessoa que te pertence a pessoa que te pertence eu não posso ir pra cama com a pessoa que não me pertence eu não posso eu estaria cometendo um mal terrível sendo desonesto e pecando contra o meu Deus o princípio é o mesmo pro jovem o princípio é o mesmo pro solteiro mas pastor a gente se ama porque não pode porque vocês não se pertencem um ao outro ainda no dia em que vocês se pertencerem seu namorado não te pertence seu noivo não te pertence seu marido é todo é todo seu seu namorado não te pertence por isso está vedado e fala por sem vergonha isso quando ele fica lá tentando fala pra ele não pode não pode porque você não me pertence eu não pertenço a você nós não nos pertencemos um ao outro então nós não podemos fazer nada se nós nos queremos e gostamos então vamos noivar vamos casar e aí solta a franga mas o pessoal solta a franga no namoro e depois não tem nada pra soltar quando casa daí o casamento é uma tragédia namorados estão vedados um ao outro você me está vedado gente não tem complicação disso não não fica não precisa buscar profetiza ou profeta não precisa buscar porque o que a gente quer buscar no fundo é alguém que diga pode tá Deus dá um jeitinho pra você gente a verdade cristalina é essa namorado não me pertence você não me pertence eu não te pertenço então tudo bem nós vamos conversar nós vamos noivar nós vamos casar quer casar quer se não quer não quer é casado tem outra pessoa é bonita é isso aquilo aquilo outro vamos sair vamos tomar vamos não sei o que não mas por que o que é que há porque você não me pertence e eu não posso fazer esse mal com seu marido meu irmão é na bucha vai logo não fica de mimimi porque aí não tem mais jeito aí não tem mais jeito aí não tem mais jeito você chega pra pessoa e diz olha você mas por que não você é tão a sua falta de cabelo me atrai tanto essa barba branca esse negócio todo aquela coisa que vem e a gente já gosta o problema todo é esse a gente já gosta desse negócio a gente gosta de um negócio desse não é? por que não? vamos sair ninguém vai saber coisa e tal olha o negócio é o seguinte você me está vedada você é esposa do seu marido eu tenho esposa eu estou vedada você e você a mim eu não posso cometer esse pecado contra o seu marido eu não posso cometer esse pecado contra Deus que o Senhor te abençoe é simples assim não tem complicação tem complicação não tem complicação nenhuma isso se chama integridade e dessa forma para manter um casamento abundante e feliz irmãos esse casamento que a Bíblia fala que seja abundante o teu manancial ser encantado perpetuamente que os seus seios te saciem é isso aí como corça como gazela amorosa seja assim o amor de vocês tudo isso é para mim tudo isso é para você é possível é possível se três coisas existirem qual é a primeira? intimidade com Deus você quer ter um casamento abençoado? intimidade com Deus então irmãos se nós queremos salvar casamentos nós precisamos levar Jesus às pessoas vocês entenderam? se nós queremos salvar os casamentos nós precisamos aprender apresentar Jesus às pessoas que tal por falar nisso você pagar você que tem dinheiro você pagar para um casal ir lá para o nosso retiro de casais olha que coisa legal não é? um casal que você que não é nem cristão mas um casal que você conhece puxa vai ser um ambiente gostoso vai ser bênção de Deus o casal que vai vir assim é maravilhoso é maravilhoso sabe um goianão assim é um negócio é muito bom mesmo então meu irmão não perca né? porque a solução é intimidade com Deus é intimidade com Deus se queremos manter um casamento realmente feliz nós precisamos em segundo lugar de um relacionamento de complicidade um ligado um colado no outro um coladinho no outro o tempo todo e em terceiro lugar nós precisamos de um relacionamento de integridade com o próximo homem casado não pode deixar nenhuma mulher chegar perto demais existe uma linha mulher casada não pode permitir que nenhum homem chegue perto demais você tem que saber qual é o limite jovens jovens não podem permitir que outras pessoas cheguem perto demais perto demais tem que haver sempre uma distância uma distância confortável segura não é assim na estrada você não tem que manter uma distância do carro da frente para não bater na traseira então na vida é assim também a gente tem que manter uma distância para não bater para não bater tem que manter uma distância integridade irmãos que adianta nós estamos aqui domingo na igreja levantando mão cantando santo é o senhor cantando louvando se na segunda-feira nós andamos por aí destruindo corações se nós andamos por aí seduzindo outras pessoas que Deus nos ajude a sermos absolutamente íntegros que cada irmão cada irmã casado mantenha um relacionamento de intimidade com Deus de cumplicidade com o cônjuge de integridade com o seu próximo e que possamos viver casamentos relevantes e felizes no senhor e para terminar vou dizer para vocês que um casamento relevante e feliz começa no namoro o casamento começa lá no namoro esse negócio de namorar demais esse negócio de fazer coisa demais isso traz prejuízo a sua vida já começou e Deus tem eu era jovem eu tinha 19 anos eu tinha 20 anos eu disse uma vez para Deus Deus eu só quero me casar se eu for fazer alguém feliz eu só quero me casar Deus se na minha casa nunca houver uma briga eu só vou me casar Deus se na minha casa não houver gritaria e voz alta se sempre for voz baixinha eu só quero me casar Deus se for para viver isso que está aqui na palavra se não for para isso eu não vou casar não eu não vou casar não Deus eu já conheço gente mais infeliz no casamento eu não quero Deus chegar aos 60 anos estou com 62 e dizer assim ah se eu pudesse voltar atrás ah se eu pudesse voltar atrás ah se eu pudesse ah se eu pudesse ah se eu pudesse se eu pudesse voltar atrás eu não queria voltar atrás eu não quero voltar atrás tenho vontade nenhuma de voltar para trás eu estou feliz com o que eu sou hoje e com tudo que o Senhor nos deu então querido isso é para você isso é para você o Senhor tem o melhor para nós o Senhor tem o melhor para nós não se contente não se contente com isso que você tem o Senhor tem vinho novo vinho novo vinho novo peça a Deus nessa manhã Deus me ajude a ter intimidade com o Senhor me ajude a ter cumplicidade me ajude a ter integridade para a honra e glória do nome do Senhor amém